Salve, rapaziada, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro, e vocês aí do outro lado da telinha estão no canal Minis.K. É, meus queridos, sejam todos bem-vindos à nossa comunidade, e hoje temos o nosso quadro Coleções com João Pedro, é, João Pedro lá de Fortaleza, e semana que vem teremos o vídeo com o Carlos Maurício, é, o Carlos Maurício fez um vídeo muito legal pra nós, e rapidinho eu vou contar uma mega novidade pra vocês, é, galareada? Galareada Nossa, o que que eu falei agora? Eu tô correndo, e pra não ficar essa introdução longa, que eu vou dar um recadinho muito importante, olha o que eu falei, galareada, galera, meu Deus do céu, é, galera, o certo era esse, meu Deus do céu, a gente corre, a gente fala cada coisa que a gente imagina, né, já estragou tudo, a correria já acabou. Mas, o que eu vou falar pra vocês? Semana que vem vai ter um vídeo espetacular, pra quem gosta de miniatura, ó, fomos na loja Automotivo, e lá mudou todo o visual, lá do Serra Azul, vocês já viram? Se vocês não viram, assiste os vídeos do Serra Azul, de Encontro de Carlos, galera, tá sensacional, de Água de Lindóia, olha, olha lá os comentários pra vocês verem, galera, só elogiando, assim, vídeo de cinema, como a galera costumou falar ali, né, vídeo sensacional. Vale muito a pena assistir o vídeo dos nossos encontros, tá com tempinho, volta lá, assiste, assiste do Serra Azul, assiste de Água de Lindóia, que tá top, galera, se você não assistiu, tá perdendo. Olha, é um belo entretenimento pra você curtir aí o seu final de semana, hein. Bom, temos lá um vídeo maravilhoso da loja Automotivo, galera, uma miniatura mais top que a outra, tá sensacional o vídeo, sensacional, vamos ver se eu posto até segunda-feira já, não, segunda-feira, não, terça-feira, né, que é o dia dos nossos vídeos, já vou dar umas puladas aí, já postar ele pra vocês, que tá legal demais esse vídeo, galera, vale a pena. Tá top, miniaturas assim, muito bacana, galera, bacana mesmo. Bom, vamos lá, curtir o vídeo do João Pedro, e a semana que vem temos vídeo com o Carlos Maurício. Tchau, tchau, fui! Fiquem com o vídeo! Muito bom dia a todos os telespectadores aí do canal Minis.K e do nosso amigo Leandro Maioli aí. Hoje eu venho apresentando aqui um Dodge Challenge de 1971, da Greenlight, na cor amarela, com faixas brancas. Um clássico dos anos 70, também, muito top. Aqui de trás, aqui, com os cromatos muito perfeitos. Aqui, vamos mostrar aqui, o motor do carro, ele só tem umas travadinhas, mas já fiz a retirada pra poder mostrar aqui pra vocês. O motor muito bem, Pedro, com todos os cabos, chicotes, o motor 4.4, V8, abrindo as portas também. Cintos de tecido, todo o carro é dado. Tem o cinto dos barcos traveiros também. Um carro automático, de 4 imagens. Tem todo o detalhe do acabamento de madeira e do console central também. Aqui, o porta-maras também, aqui tem o detalhe do macaco, aqui o estepe, aqui a entrada do tanque de combustível. Aqui, a parte do porta-maras, é um plástico, mas também, é muito bem feito. Aqui, pelo lado do portão do passageiro, podemos ver ali, o engrama do Challenger, o nome do carro, o painel. Aqui, a parte de baixo do carro, também, é muito bem feita. Carta, caixa de marcha, transmissão, capamentos. Hoje, eu vim apresentando aqui, um Lexus LF-400, da marca Road Legend, é uma série bem antiga, da Yacht Mimbi, certo? Essa miniatura, é uma miniatura bem simples, assim, mas, tem alguns detalhes bem interessantes, que a gente pode mostrar aqui, né? Ele é nessa cor preta. Vamos começando aqui, pela parte da frente, aqui. Como ele é um Lexus, de 1989, né? Final dos anos 80, para os anos 90, Então, a Lexus, só investia em luxo, né? E também, um pouco de potência, né? Aqui, embaixo do capô, temos um Motor V8 4.0, né? Câmbio automático, né? Esse carro não é, assim, de tanto barulho, assim, mas, é bem delicioso de andar, né? Por ele ser uma miniatura um pouco antigazinha, a gente pode ver que, é, o capô tem uma folgazinha, né? As portas, também, tem uma divisória, assim, um pouco mais afastada, né? Mas, os detalhes estão todos perfeitos, ó. Tromadozinhos, dos trincos das portas, né? E, ele abre só as portas dianteiras, né? A suspensão não é funcional, mas, o volante gira de acordo com o movimento da roda, né? Esse bancozinho aqui, ele mexe só um pouquinho aqui pra frente, né? O do, o do passageiro do lado de lá, também, né? Aqui, ó, ele tem três pedais, porque, um é o acelerador, o outro é o freio, e esse menor aqui, é o freio de mão, tá? Esse carro, não é a enbreagem, né? Porque o carro é automático, se fosse manual, teria a enbreagem, mas, aqui, nesse caso, aqui, é, o freio de mão do carro, certo? Ah, o acabamentozinha das portas, é bem simples também, mas, é bem feito também, né? Não é aquela coisa tão feiazinha aqui, não. aqui a parte de trás temos a logo da lexos e o símbolo aqui já foi feito algum detalhezinho não sei o que foi que aconteceu quando estava com o dono anterior que essa miniatura é antiga aqui no porta-mala o acabamento é assim a base debaixo do carro né não tem carpete nada né mas é um stepzinho que é um pneu mesmo que dá para você substituir né quando quebra o a roda aí tem como substituir ó um pneuzinho mesmo bem legal legal é isso desse desse carro né o step dá para poder você substituir aqui ó tem a luzinha de freio interna né isso aqui eu que fiz né entender aqui vamos olhar aqui pelo lado do partageiro a mamãe também aqui também aqui ó o banco não é muito vocês ouviram que ó porta dá um ruídozinho também já é da idade do carro mas a miniatura tá perfeita eu vou mostrar que a parte de baixo dele aqui modelo lá é de 400 escala um por 18 e aqui ó hoje oito esse cara não é hoje lá gente é hoje tô a série aí e também da e atingir é esses concorrentes por aí e aí e aí e aí e aí é isso aí galera se você curtiu aí o vídeo aí e deixa bastante like aí e aí vamos comentem o que acharam e vamos ajudar aí o nosso canal aí domínios.ca e é o nosso colega Leandro Maiori aí que vai estar apresentando aí no YouTube aí para você Leandro Maiori aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí